Camila, eu tô indo pra casa da Laura, tá? As coisas estão pegando lá, a contração é bem curtinha, já tem sangramento. Tô indo pra lá, acho que vai ser tempo de chegar e ir pra prenatal. Vem, 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 vem. Aca do Itabaul, às vezes leva algumas contrações até coroar, mas está tudo ótimo. Ah? Aaah ! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos passar ela para a cama, já que ela está com ela. Não, você está tão lindo. Você está falando mais do que você. Você pode tirar, bebê? Você pode tirar, bebê? Eu vou gravar uma moção, mãe. Não, papai não me adora. Você está muito lindo? Ih, meu amor. Que surpresa, hein? Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Que legal. Ai, meu amor. Maravilha. Essa luz A magia A percorrer O caminho Seu Anjo Pronto a cada momento Caraca, às 5h40, nasceu. Meia hora. Gente, muito rápido. O dia já devia estar muito baixinho. A bolsa rompeu, foi suficiente pra ele. Não, e ontem a gente foi tranquilo na consulta com o Pedro. Como? É você chegando aqui, querendo fazer acupuntura. Não, isso também é bom. Querendo fazer acupuntura. Não, Carol, então, será que alguém vim fazer acupuntura em mim? O Lê se eu falar, ela não tá entendendo nada. Ela não tá entendendo que ela já tá parinhando? Não, não tá. Não, mas eu também, nesse momento, também não tava. Eu só entendi quando ela falou, quando a obstetra falou. Você não tinha noção de que tava nascendo? Não. Que engraçado. Papai tá aqui com você. Tá. Tá bom? Chora não. Quarenta e nove e meio. Parabéns. Três e setecentos. Meu Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.